Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Para marcar a data, a Secretaria de Meio Ambiente realizou uma ação com estudantes para conscientizar sobre a preservação desse importante bem natural. É bonito jogar lixo nos rios? Não, né? Por quê? Se a gente fizer esse trabalho de monitoramento do meio ambiente, nós estaremos preservando o quê? A sala de aula foi um lugar diferente para alunos do segundo ano da Escola Zilnete Pereira Guimarães, na Praia do Morro. Os pequenos foram ao Parque Morro da Pescaria aprender na prática sobre a preservação do meio ambiente. Então a gente resolveu trazer esses alunos para o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria e falar sobre a importância da água no planeta, de uma forma geral. Aí lá mais na frente a gente fala sobre a importância do ciclo hidrológico, na natureza, preservação. É todo um trabalho que a gente faz para orientar o aluno para que ele leve isso para a vida dele. Hoje, principalmente no modelo da educação atual, é isso mesmo. É a vivência na prática de tudo aquilo que eles vivenciam dentro da sala de aula. A ação foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente em comemoração ao Dia Mundial da Água. Hoje, em especial, a gente está trazendo essas crianças em comemoração ao dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Esse dia ele foi criado em 92 pela ONU e ele traz como viés essa questão da gente debater esses assuntos em geral sobre a água. O consumo consciente, a preservação, a utilização, reutilização. Apesar da pouca idade, Benjamin sabe que é preciso preservar a água e cuidar do meio ambiente. Quando eu vou na praia com a minha avó, eu vejo na água e penso, isso não está certo jogar lixo, isso está errado jogar lixo. Igual, se a tartaruga comeu um plástico e depois cair na água, ela morre e não tem como ela sobreviver com plástico na boca. A Luísa adorou o passeio e também aprendeu bastante. Passeio maravilhoso que a tia está nos ensinando. E você está aprendendo muito aqui sobre a conservação, a preservação da água? Sim, eu estou aprendendo muito. O coordenador do parque ressalta que a ação ambiental com os alunos é muito importante, uma vez que eles podem ser agentes multiplicadores em casa. O consumo consciente durante um ano, ele pode acarretar nessa questão da não falta de água durante um ano. É claro que exige a questão do período de chuvas, período de secas, essas coisas todas, mas a questão do consumo consciente é uma questão muito importante que a gente tem que levar à frente. E a gente ensina isso para as crianças aqui dentro do parque. Não pode jogar lixo no mar, senão os bichos vêm, comem e depois morrem asfixiados, sem ar, que o plástico tampa a respiração deles. Tchau, 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 tchau.